Aplausos Dilma Guerreira da Pátria Brasileira Bom dia a todos Eu vou fazer uma preparação A intenção Tanto como não é uma entrevista É uma preparação Queria Primeiro Dizer a vocês E dizer também A todos os brasileiros e a todas as brasileiras Que foi aberto Para o Senado Federal O processo de impeachment E determinada A sustenção Do exercício do meu mandato Pelo prazo máximo De 70 dias Eu fui eleita Presidenta Por 54 milhões De cidadãs E cidadãos brasileiros Que é Nesta condição Na condição De presidenta Eleita Pelos 54 milhões Que eu me dirijo a vocês Nesse momento decisivo Para a democracia brasileira E para o nosso futuro Como nação O que está em jogo No processo de impeachment Não é apenas o meu mandato O que está em jogo É o respeito azul A vontade soberana A vontade soberana do povo brasileiro E a Constituição O que está em jogo São as conquistas dos últimos 13 anos Os grandes Das pessoas mais pobres E da classe média A proteção A crianças Os jovens Chegando As universidades E as escolas técnicas A valorização Do salário mínimo Os médicos Atendendo A população A realização Dos jovens Da casa própria Mas Minha casa Minha vida O que está em jogo É também A grande descoberta Do Brasil O que está em jogo É o futuro do país A oportunidade E a esperança De avançar Sempre mais Diante da decisão No Senado Eu quero Mais uma vez Esclarecer os fatos E denunciar os riscos Para o país De um impeachment Tragulento Um verdadeiro golpe Volte 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 Desde que fui eleita Parto da oposição Inconformada Pediu o recontagem De uns votos Setou anuladas eleições E depois Passou a conspirar Abertamente Seu domínio Mergulhar o país No estado permanente De instabilidade política Impedindo a recuperação Da economia Com o único objetivo De tomar a força O que não conquistar a natureza Meu governo Tem o visual De intensas Incessantes Sabotais O objetivo exigente Vem sendo impedido Governar E assim Forjar O meio ambiente Profício Ao golpe Quando o presidente eleito É caçado Sob a acusação De um crime Que não cometeu O nome Que cidade No mundo democrático Não é em pista É golpe Não tem o limite De responsabilidade Não há razão Para um processo De impeachment Não tem Conta do exterior Nunca Decei Porquinas Jamais Convacuei Com a corrupção Esse Esse processo é um processo frágil, juridicamente inconsistente, um processo injusto, desigualizado contra uma pessoa honesta e inocente. É a maior das brutalidades que pode ser cometida contra qualquer ser humano, unido por um crime que não cometeu. Não existe injustiça mais devastadora do que condenar a inocente. Injustiça cometida é mal e irreparável. Essa parte jurídica de que estou sendo mal deve ser o fato de que, como presidenta, nunca aceitei chantagem de qualquer natureza. Posso ter cometido erros, mas não cometi gritos. Estou sendo julgada injustamente por ter feito tudo o que a lei me autorizava a fazer. Os atos que pratiquei foram atos legais, corretos. Atos necessários, atos jurídicos, atos idênticos foram executados pelos presidentes que me antecederam. Não era crime na época deles e também não é crime agora. Acudam-se de ter aditado seis decretos de suplementação, seis decretos de suplementar e, ao fazê-lo, ter cometido crime contra a lei orçamentária. É falso, é falso. Pois os decretos seguiram autorizações imprevidas em leis. Tratam com o crime, em março, corriqueiros de Estado. Acudam-se de atrasar pagamentos do plano de Estado. É falso. Nada de quem me dei a respeito. Além, não existe minha participação na execução desse plano. Meus acusadores sequer conseguem dizer que há que eu teria praticado. Que há. Qual há? Além disso, nada restou para ser pago. Nem dívidar. Jamais, em uma democracia, o mandato legítimo de um presidente eleito poderá ser interrompido por causa de atos legítimos de gestão orçamentária. O Brasil não pode ser o primeiro a fazer isso. Queria indirigir a toda a população do meu país, dizendo que o golpe não visa a pena me destituir. Destituir uma previsência eleita pelo voto de milhões de brasileiros. Voto direto em uma eleição justa. Ao destituir o meu poder, querem, na verdade, impedir a execução do programa que foi escolhido pelos votos majoritários dos 54 bilhões de brasileiros e brasileiras. O golpe ameaça levar de voltão não só a democracia, mas também as conquistas que a população alcançou nas últimas décadas. Durante todo esse tempo, tenho sido também uma piadora, derosa do Estado Democrático de Direito. Meu governo não cometeu nenhum ato repressivo contra movimentos sociais, contra movimentos indicatórios, contra manifestantes de qualquer posição política. O risco, o maior risco, para o país neste momento, é que é dirigido por um governo dos sem votos. Um governo que não foi eleito pelo voto direto da população brasileira. Um governo que não terá a legitimidade para propor e implementar soluções para o Estado físico do Brasil. Um governo que pode se ver tentado a reprimir os que protestam contra ele. Um governo que nasce de um golpe, de um impeachment fraudulento. Nasce de uma espécie de eleição justa. Um governo que será, ele próprio, a grande razão para a continuidade da crise política em nosso país. Por isso, quero dizer a você, a todos vocês, que eu tenho orgulho de ser a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Tenho orgulho de ser a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Nesses anos, exercir meu mandato, de forma digna e honesta, com reis, votos e exeridos. Em nome desses votos, e em nome de todo o povo do meu país, vou lutar com todos os instrumentos legais de quem dispõe para receber meu mandato até o fim, até o dia 31 de dezembro de 2020. O destino sempre me reservou muitos desafios, muitos e grandes desafios. Alguns pareceram a mim, intransponíveis, mas não consegui recebê-los. Eu já sofri a dor incisível da tortura, a dor atentiva da doença. E agora, eu sofro mais uma vez. A dor igualmente, inominável da injustiça. O que mais dói neste momento é a injustiça. O que mais dói é perceber que estou sendo vítima de uma farta jurídica do vítima. Mas, antes doer, olho para trás e vejo tudo o que fizemos. Olho para a frente e vejo tudo o que ainda precisamos e podemos fazer. O mais importante, e se posso olhar para mim mesmo, e ver a face de alguém que, mesmo marcada pelo tempo, tem forças para defender suas ideias e seus direitos. Lutei a minha vida inteira pela democracia, aprendi a confiar na capacidade de luta do nosso povo. Já vivi muitas terras altas e vivi grandes vitórias. Confesso que nunca imaginei que seria necessário lutar de novo contra um golpe no meu país. Nossa democracia agora, feita de luta, feita de sacrifícios, feita de mortes, não merece-nos. Nos últimos meses, nosso povo foi a sua. Foi a sua que teve medo de mais direitos, de mais avanços. É por isso que tenho certeza de que a população saberá dizer não ao golpe. O nosso povo é sábio e tem experiência histórica. Há os brasileiros que se opõem ao golpe, independentemente de posições partidárias. Façam o chamado. Mantenham-se mobilizados, unidos e em base. A luta pela democracia não tem data para terminar. É luta permanente, que exige de nós dedicação constante. A luta pela democracia, repito, não tem data para terminar. A luta contra o golpe é longa. É uma luta que pode ser vencida e nós vamos vencer. Essa vitória depende de todos nós. Vamos mostrar ao mundo que há milhões de detentores da democracia em nosso país. Eu sei que muitos aqui sabem, sobretudo o nosso povo sabe, que a história é feita de luta. E sempre vale a pena lutar pela democracia. A democracia é o ato certo da história. Jamais vamos desistir. Jamais vamos desistir de lutar. Muito obrigado. Muito obrigado. Milha Guerreira, da nossa brasileira. 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 Dilma Guerreira, da nossa brasileira. Dilma Guerreira, da nossa brasileira. Dilma Guerreira, da nossa brasileira. Bolquistas, não passarão. Bolquistas, não passarão. Não passarão. Não passarão. Perdoeiro. Paulino. Obrigado, meu Deus.